Embaixo a autonomia escrachada que o governo federal fez com o DF Nós não estamos mais em busca da nossa reestruturação Não estamos mais em busca da nossa dignidade Nós agora estamos em busca da autonomia do DF Que o governador não toma posição Se ele tomasse, ele não deixava o seu secretário assinar uma nota Estrúxula no átrio da sua sala Ratificando posições que ele não cumpriu Porque não pode O governador sucubiu a força do PT O governador é de enfeite O governador do DF hoje é a presidente Dilma A presidente Dilma jurou honrar a Constituição Ela fez mais que isso Ela beijou a bandeira no dia da posse E ela é mais inteligente do que o barbudo que estava lá Ela devolveu a mensagem Para não estar imbuída em crime de responsabilidade Ela é mais inteligente e não resta dúvida Eu tenho dúvida Se esses petistas sabem mesmo fazer greve Se eles chegaram à presidência da república Porque sabem fazer greve Eu não acho que eles sabem fazer greve não Nós sabemos fazer greve Eu nunca vi uma categoria fazer greve como a nossa Eu já participei de sindicato e nunca vi uma categoria fazer greve como a nossa Apesar dos furões Apesar de ter delegacia que está registrando ocorrência de extravio De furto do interior de veículo São absurdo Mas é 99% em greve Eu nunca vi isso Nós vamos mostrar que nós sabemos fazer greve É difícil um sindicalista trazer uma proposta dessa Porque é o certo ele jogar no lixo e nem apresentar Mas ele tem que trazer A greve continua Vamos à vitória Obrigado Edson Obrigado 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 Obrigado